Salve rapaziada, tranquilos? Mano, já aconteceu de você querer ver aquela live com seu streamer favorito de algum filme ou série, mas infelizmente ele não pôde deixar o Void salvo? Pois é, agora com o Cinefaz isso nunca mais vai acontecer. Aqui nós reunimos todos os seus streamers de react favoritos e por apenas R$17,90 por mês você tem acesso a todos eles. Lembrando, pra você fazer a assinatura tem que ser por algum streamer. E se você curte meu conteúdo e quer me ajudar, basta entrar no meu perfil, clicar em inscrever-se e selecionar a melhor opção pra você. Lá você vai encontrar todos os conteúdos mais recentes vistos em live na roxinha. Conto com o seu apoio, o link tá na descrição. Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área traseira pra vocês. Hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal. E hoje rapaziada, bora conferir aqui então, Lobo Sekiro Shadows Die Twice, Lobo Faminto, musiquinha feita pelo Crono. Então, essa música, ela já saiu tem uns bons meses aí. Era pra eu ter reagido na época que saiu. A minha ideia inicial era ver a música primeiro e depois jogar o jogo em live. Acabou que eu inverti. Eu joguei o jogo primeiro, tem live aí no canal. Terminamos, essa semana mesmo, terminamos aí faz uns 2, 3 dias. Três livezinhas aí de puro entretenimento. Fizemos aí em cálculo o Zé. E, cara, foi uma experiência insana. Com certeza pra mim é o meu jogo favorito da From Software. Assim, de todos. Mano, é o jogo que mais me prendeu. Assim, é um jogo que é bem meu estilão mesmo. É combate rápido, parry. É, mano, lança ali de samurai muito louco, shinobi. Foda, tá? Então, assim, eu tenho pra mim que Sekiro Shadows Die Twice é o meu favorito da From Software. E, cara, vamos ver como é que tá essa música. É, acho que foi até bom eu não ter visto a música antes, né, de jogar o jogo. Porque eu acho que eu poderia tomar spoilers, ia quebrar um pouco a experiência. E eu vou deixar aí na descrição a playlist completa com as três livezinhas que a gente fez. Né, a gente fez, mano, fizemos bastante coisa. Fizemos bastante coisa no jogo, matamos muito boss. Eu acho que, mano, se eu deixei faltando, tipo, uns três boss aí, sei lá, secundário, foi muito. Porque eu tentei explorar o máximo. E, mano, tenho certeza que você vai curtir. A live tá muito top. Foi nas lives, é muito top. Enfim, lembrando, link da música original juntamente do canal do Crono vai tá na descrição. Passa lá, dá uma moral. Lembrando de novo, link na descrição da playlist completa da minha gameplay de Sekiro. Passa lá, vê aí a sua opinião a respeito da minha gameplay. Que, diga-se de passagem, eu humilhei. Né, humilhei muito boss. Mas eu humilhei muito boss. Ixin! Que que foi Ixin pra mim? Tá? Os guardiões lá, os guardiões primata. Mano, tudo de primeira. Tá? Então, assim, se você quer ver a primeira experiência de um homem jogando Sekiro e humilhando todo mundo. É aqui com o Lulu mesmo. Só conferir aí. Vambora, então. E o dois, três, vai! Memórias do fogo que se alastrou Oh, pequeno mestre, o lobo retornou Caraca! Ele quer algo de você E meu dever é o proteger O jogo é bom, véi! Caralho, o jogo é muito foda, mano! Mas não tive poder Eu falhei, isso é certo O herdeiro levado Que apenas observa O lobo sem braço Não predaria oponente Saca, mano! Essa edição tá muito top, véi! Sangue do herdeiro divino A morte pra mim não termina Então volto de novo, de novo Eu prometi que eu sou varinha Olha isso, que foda! Solado também Solado Ai, o que? Nossa, refei, véi! Caraca, que top, mano! Essa rima que ele fez Em relação ao gameplay do jogo Ó! Caraca, essas artes que eles estão usando Isso é muito foda, véi! Será que ele vai fazer? Qual o final que ele vai fazer? Ah, o final do Isshin novo Velho, na verdade Eu fiz recentemente esse final Que eu tô platinando Caralho! Caralho! Nossa, mano! Caralho! Meu lado é meu dever Eu sou um lobo Famigo Cheio de amor Caraca, mano, eu tô arrepiado, velho Mano Nossa Parece que ele tá fazendo a maioria dos finais Ele mostrou o final do Shura ali E agora tá mostrando quem salva, quem se mantém fiel ao mestre, né? O Kuro Traidorzinho do caralho, velho Puta que pariu, velho Lágrima de dragão Sem mais atos falhos Um sábio me ensinou Respira e foca, porque hesitação é derrota Caraca Meu Deus Que letra foda, velho Cara, depois de ouvir essa música, o meu amor por Sekiro só aumentou, velho Puta que pariu, Crono Vai se fuder, velho Olha isso, mano Na moral Mano Mano, o cara fez a música, assim, definitiva do Sekiro, velho Difícil alguma outra superar, mano Mano, ele fez praticamente todos os finais Nossa, mano Nossa Senhora, velho Puta merda Cara, muito bom Tá, muito bom E acima de tudo, muito bom que eu não vi essa música antes de jogar o jogo Porque teve muito spoiler, cara Muito spoiler Spoiler do Coruja, né Do pai adotivo do Sekiro traindo ele Teve spoiler dos finais do jogo também Cara, assim Acho que a melhor decisão que eu tomei foi, de fato, ter jogado o jogo primeiro ao invés de ver essa música E eu senti que, mano, eu entrei muito mais na vibe Eu entrei muito mais na pegada da música Sabendo o que que o Crono tava cantando O que que o Crono tava abordando Né, eu achei muito foda uma rima ali que eu até comentei Que eu achei muito foda a rima que ele fez É, com referência ao combate do jogo Sabe, o lance da postura, postura quebrada Mikiri, que não sei o que Cara, eu achei sensacional, sensacional Crono simplesmente aposentou essa música aqui Tá, eu não sei, eu não sei Na verdade, eu nem fui atrás de saber se existem outras músicas geeks de Sekiro Mas eu acho que, assim, muito difícil O cara tem que ser muito fã de Sekiro pra conseguir superar Porque o que o Crono fez nessa música aqui Cara, ele contou todos os pontos ali mais importantes Contou os pontos do combate do jogo Que é um bagulho muito essencial, porque é o ponto forte de Sekiro Que é o combate do jogo Né, contou da história Contou do combate ali do Mikiri, não sei o que Contou da propriedade Hirata também Que é um ponto importantíssimo ali Da história também Cara, assim, fantástico Tá, fantástico Eu quero parabenizar também os editores Porque olha essa porra Né, olha essa porra que os caras conseguiam fazer Eu não sei como conseguiram fazer isso Mas fizeram E ficou lindo Ficou lindo, 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 mano Caralho Olha isso, irmão Puta que pariu Assim Facilmente Essa aqui vai pra minha playlist Tá Facilmente E, mano Eu acho que O fato de eu estar muito com esse jogo na minha mente atualmente Sabe Eu tô Eu tô Que nem eu tô jogando ainda Eu terminei a série em live Né, eu fiz dois finais Que eram os finais que estavam disponíveis lá pra mim E agora eu tô jogando no off Atualmente eu fiz o final que o Sekiro se torna um Shura Né, que você jura lá a lealdade ao Coruja, né E aí depois o Sekiro trai ele lá e tal Então eu fiz esse final Que, diga-se de passagem, foi muito mais difícil que o final normal Tá, que a gente enfrenta o Isshin novo Foi muito mais difícil o Isshin velho, tá Idade avançada é mais sabedoria, inclusive Agora eu tô indo em busca do final Que muita gente considera o verdadeiro Que é o final do Do Kuro Se transformando ali num tipo de receptáculo E o Sekiro indo junto com a Cria Divina Né, eu tô correndo atrás de fazer esse final agora Tá ligado Mas assim, a minha primeira experiência tá tudo em live Registrado, bonitinho Passando por todos os chefes Eu fazendo ali Eu fiz até um backup pra poder fazer os dois finais Em live, deixar registrado Se bem que no final da live Eu voltei e vi, né, os outros finais Né, eu vi num vídeo ali pra gente poder ver Então assim, cara, a série tá bem completinha Tá, a série tá bem completinha E como eu tô correndo atrás de platinar esse jogo Esse jogo ele tá muito, muito, muito aqui Ele tá muito aqui E cara, que momento perfeito pra eu ver essa música, véi Que momento perfeito Eu tô... Caralho, eu tô apaixonado Assim, me apaixonei por essa música, véi Crono, meus parabéns Meus parabéns a todos os envolvidos, tá Mano, galera da instrumental Galera da edição Fizeram assim um trabalho fenomenal E meus parabéns Mais ainda Por terem tido uma... Uma linha de frente Né, de fazer uma música de Sekiro Porque até então Eu nunca tinha visto ninguém Lançar uma música disso Pode ser que eu que não tenha pesquisado direito Mas até esse exato momento Eu não conheço nenhum outro canal assim Famoso Que fez uma música de Sekiro E ver o Crono tendo essa linha de frente Tendo essa... Essa vontade de vir e fazer Mano, foi muito foda, cara Foi muito foda, porque assim Eu acho que Querendo ou não Jogos da From Software Apesar de ter uma historinha ali Um pouco mais escondida Eu acho que daria muito bom O pessoal investir E assim E Sekiro especificamente Que ele é um jogo mais linear No quesito história Claro, ele tem ali Os bagulhos pra você coletar Pra você descobrir Um pouco mais da história Mas ele é diferente De um Dark Souls Onde 90% da lore É escondida em... Em papéis Que você tem que pegar E tudo mais Sabe? Então eu acho que Sekiro Especificamente é um jogo Que dá pra fazer música Tipo, dá pra investir E o Crono, mano O Crono provou pra gente Que isso é possível Tá ligado? Eu queria ver mais canais aí Do Geek fazendo música de Sekiro, véi Até porque esse se tornou facilmente Um dos meus jogos favoritos Assim, facilmente Um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida, mano Na minha vida Que jogo fantástico, cara Sekiro Obra de arte Na moral Que jogo bom Rapaziada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Nos vemos no próximo react Tamo junto Valeu E eu Fui